Não ia dar, 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 a próxima se não desse era logo, olha, matem este polém. Ai está por cima! Boa! Deve ser a pessoa das luzes! Deve ser nos olhos tocados! Está encandeado! Boa Flávio! Não foi, não foi a vez, foi o velho, o busto. É do rosto! Ai! Ana da vez! A primeira vez que toca, veio aqui para fazer chapéu. E o guardaete estava no chão. O chapéu, o guardaete estava no chão. Dão no chão! Dão no chão! Sim, filho. Estas felizes que se veem. Não é nada! Ele ficou no chão para preferir-se. Não ia de fora! Não ia de fora! Não ia de fora! Que ele está a fazer fica! Máquina! Alta caralho! O que é? Não se não quereis a bolsa? Ai, que passa o meu bairro! Foda-me! 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 É isso mesmo! David! Foda-me! Foda-me! Ele deveria ter dado a eleição do eleição, porque ele não quer fazer nada. Ele sabe que ele está na eleição. E agora o árbitro não viu nada, e não viu nada, o oficial, não houve nada. Então não houve nada, não houve falta, não houve nada, não houve falta, não houve falta, ele deu lei da vantagem, ele deu lei da vantagem, e acho que não havia falta. Mas não me pareceu que fosse falta, não se pode também apitar a tudo, não houve? Bom Flávio! Anda aí Costinha! Agora deve faltar segundos, só pode deixar isto andar, depois é o fim. Não acredito pá! Estão cagaçados! Já tocou o telefone? Não, mas vai tocar em dois segundos. Um, dois. Um, dois. Já passou. Está na hora, sou na árbitro! Está a perder bola, não é porque ele não está a ver o filme. Vem aqui o Manu, vai... Vem aqui o Manu, vai... Vá, está a ver isto? Vá, está a ver isto? Vá, está a ver isto? Vá, é o meu Falcão! É, é o meu Falcão! É que está! O Zé foi lá... Lá para baixo, não sabe de onde está. Vá, está ali! Está ali! Vá, está a dormir outra vez? Vá... Vá, está a assistir isto isto é o português gás. É para a ti! É para a ti! É para a ti! Vá, está a ver! Vá, estava a ver! O Zé! Vá, está a ver!